Obrigado, Sra. Presidente. Srs. e Srs. Deputados, os Verdes propõem uma alteração à redação do artigo 150 da proposta de lei do Orçamento de Estado para 2011. Este artigo refere-se ao Fundo Português de Carbono e o que nós propomos não é um aumento da verba inscrita em ativos financeiros no orçamento desse fundo. O que nós propomos é que pelo menos 60% dessa verba que o Governo propõe seja destinada às medidas internas previstas no Decreto-Lei 71 de 2006 e que visam o cumprimento dos compromissos que Portugal assumiu no âmbito do Protocolo de Quioto, da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas. Dito de outra forma, o que nós propomos é que pelo menos uma parte da verba que o Governo propõe, portanto uma parte dos 9 milhões de euros que o Governo propõe na proposta de lei do Orçamento de Estado, seja consumida não com a compra de emissões, mas sim através de investimento em medidas internas que possam promover a nossa eficiência no combate às alterações climáticas. Um investimento onde é necessário, onde todos sabemos onde é preciso e que é o setor dos transportes, porque o setor dos transportes, como se sabe, tem vindo a registrar uma subida muito grande no que diz respeito à emissão de gases com efeito de estufa e é um dos setores com mais peso nas dificuldades que tem trazido para Portugal cumprir os compromissos que assumiu no quadro do Protocolo de Quioto. Esta proposta insere-se num conjunto de propostas que às vezes fizeram em várias matérias neste Orçamento de Estado, em sede de IRS, em sede de IVA, com vista à melhoria da mobilidade, com vista ao investimento e promoção do transporte público e com vista à eficiência energética como respostas à necessidade de assegurar uma verdadeira redução de emissão de gases com efeito de estufa no nosso país. Por fim, eu queria relembrar outra vez que esta proposta não pretende aumentar a despesa. O que há é apenas uma orientação, um caminho para a forma como o Governo pretende consumir a verba que está prevista, que são 9 milhões de euros. E, portanto, a opção é ou compramos cotas de emissão ou investimos em medidas internas que possam permitir a dispensa do recurso à compra de emissões de gases com efeito de estufa. A nós parece-nos que a segunda opção, portanto, que o investimento em medidas internas é incomparablemente melhor do que o recurso à compra de emissões, tanto ao nível económico como ao nível ambiental e, portanto, vamos esperar que os outros grupos parlamentares assim também o entendam e nós possamos sair daqui com uma boa proposta. Muito obrigado.